e olha aí pessoal eu preparando aí ó a massa né o concreto também fazer o restante do contrapiso vai acompanhando aí no vídeo aí eu coloquei mais rápido assim a não ficar tão grande né se não fica ruim pra gente assistir então aí eu coloquei rápido pra ficar melhor aí pra gente tá assistindo né então galera como vocês podem ver aí ó eu fui colocando a massa aí o concreto né e puxando passando a colher lembrando que eu não sou pedeiro eu sou servente de pedeiro eu tô terminando aí porque o pedeiro não deu pra vir e aí eu tô terminando o serviço aí a mulher já jogou aí no lugar que não devia já eu tive de puxar pra cá mas graças a Deus deu certo e aí a gente foi essa hora aí foi pegando o cimento né colocando aí na massa aí pra misturar o concreto aí o cimento e a areia e aí eu coloquei rápido aí pra vocês não ficar enjoativo o vídeo né e aí a mulher aí mexendo a massa aí eu lá já terminando o serviço saindo na porteira aí ó como vocês podem ver não ficou sem por cento mas com certeza vai dar pra certo a colocar os porco de boa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí